o salve salve galera bem-vindos ao canal tio joi pessoal hoje eu trago para vocês aí mais uma utilização interessante para o recurso aí shopping que é um recurso do fidel tfx super resolução eu vou estar ativando o shopping dentro do youtube sim isso é possível outro dia eu mostrei um vídeo hd que a gente aplicava o shopping ele ficava com uma qualidade melhor e conseguia a visualizar ele em full hd com mais qualidade aqui por youtube é um pouco diferente tá mas é parecido primeiro a gente vai colocar aqui ó em full hd se você tem um monitor 4k você pode colocar em 4k tá se tiver opção aqui no youtube naturalmente né aqui o opera ele limita de acordo com o monitor isso é muito inteligente mas tu pegar outro navegador como google chrome por exemplo ele vai te dar até o 4k aqui ó mas tu coloca a resolução do seu monitor resolução máxima né que aqui no caso é full hd para esse vídeo esse aqui é um vídeo de gameplay do forza horizon 5 evento que saiu ontem tá peguei aqui direto da fonte ó do site do xbox beleza então que a gente vai fazer a gente vai usar para isso esse esse programa aqui ó nosso querido louça e skyline tá o louça e skyline já está na versão 1.0.5 tá tá aqui a 1.0.5 a gente tava usando 1.4.9 atualizou não mudou nada no design provavelmente foi só uma atualização alteração de algum de algum recurso né o resto é igual então eu coloquei o comando shift o que é o comando que eu vou usar para ativar o recurso e aqui tem ó o custom tá aqui no caso vou deixar um as mudar aqui ó aqui dizia dizia escala e mudou para aqui tem a escala fator custom é valor e alinhamento é o que dizia escala do custom tá beleza então assim eu vou colocar no fided super resolução e aqui eu vou colocar três valores tá começar com zero que o zero é o mais forte dos valores tá então vai ter um sharp bem forte depois vou mudando que isso aqui é muito forte eu gostei do sharp no zero quando eu aplico a paisagens tá paisagens florestas né aqui no caso do game também ajuda mas a gente vai testando um por um então começa com um sharp em um zero custom é um ou seja zero escala não vai ter escala tá e eu vou minimizar ele e ó e o comando tá aqui ó shift mais o eu vou jogar para outra tela então comandos shift mais o então aqui com o jogo eu vou colocar ele primeiro em tela cheia então ele está em tela cheia com full hd que é meu monitor eu vou dar play agora aqui ó e vamos deixar rodar um pouquinho ó esse aqui é o novos carros que bronco é o novos carros que disponibilizar nesse evento aí olha que bonito bom então beleza ó tá aí o carro então eu vou dar um pause aqui ainda com ele no ar para a gente poder conferir com clareza a diferença ó aqui tem um vulcão erupção ó ele dá uma embaçada que é do do próprio jogo né é blue né ó pegar aqui ó não tá embaçando ainda essa embaçadinha do jogo é do jogo tá agora tá aqui já é o game play então notem que isso aqui já é o game play então vou aplicar agora o recurso então shift o que ficou foi o comando que eu escolhi apliquei olha a diferença dos detalhes agora vou dar play com o recurso ativado tá e olha a diferença dos detalhes aí ó e lembrando que tá um pouco exagerado vou pausar para gente comparar sem ó sem o recurso e com recurso olha como tu ganha detalhes ali ó né no próprio ato a a pessoa tá falando lá ó tu vê que no rosto dele já aparece ali a marca do olho e tal a orelha ele define mesmo só que eu acho eu acho que fica muito forte então que acontece pode colocar aqui ao invés de zero colocar 0.5 onde testar três valores né o 0.5 então te volta para o jogo aqui deixa eu falar um lugar diferente diferente aqui ó então a gente vai de 0.5 ó apliquei ó 0.5 é um pouco mais um pouco mais interessante né não é tão tão forte como o zero que o zero é mais forte vai aumentando pelo menor a o negócio aí ó 0.5 e joga um pouco e também isso aqui é bom testar em várias outras outras situações né não só um jogo de corrida aqui avançar um pouquinho ele porque daí tem outros tipos de carros outras situações diferentes que é uma situação bem diferente para esse aqui eu vou reduzir um pouquinho mais vou colocar aqui ao invés de 0.5 colocar um tá aqui um é mediano é o sharp em mediano tá ó isso aqui é mais speed vou aplicar aqui apliquei um tá e olha aí e olha tu pode também testar esse recurso aí em outros lugares também quando eu digo outros lugares outros vídeos do youtube qualquer vídeo do youtube né tu quiser assistir tu quer assistir por exemplo uma gameplay que alguém fez tu pode aplicar o sharp para te dar um ganho de resolução aí para quem tem monitor 4k né e quer ver com mais resolução então aí tem outro exemplo vamos trocar para mata olha aí olha que bonito eu vou aplicar agora o recurso ó ó viu então a gente percebe claramente que tu ganha ganha um contraste ganha vários elementos ali ó ó show de bola o pessoal estou ensinando como fazer só que assim na captura nunca fica 100% eu sempre explico isso para vocês nunca fica 100% e também não vai alterar o FPS tá porque porque é um vídeo com uma resolução fixa então não vai mudar o FPS então não acha que tu vai ter ganho de FPS que tu não vai ter e aí ó agora vou aplicar o recurso aqui ó a diferença e não tá muito evidente nessa parte do jogo aqui não ó tira é isso aí o que mais dá para fazer aqui vamos pegar aquela parte lá do ó de nome do deserto ó ó coloquei ó tirei coloquei então tem uma diferença assim vamos dar um play com recurso ativado e depois também ativar esse tipo de recurso quando estiver assistindo alguma coisa no YouTube um vídeo de algum youtuber enfim ele funciona para YouTube funciona também tá no ele funciona não só aqui no no Opera né como no Google Chrome também sem nenhum problema eu usei o Opera porque o Opera tem uma uma interface mais mais limpa eu escolhi por causa da interface mesmo ó inclusive vamos só abrir um outro aqui ó que a o logo tá meio borradinho ó não é falha não ontem eles colocaram também outros games no evento quem acompanhou o evento comigo lá eles mostraram vários jogos teve um game ontem que me chamou a atenção ó ó ó esse 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 Aliens aqui ó o game que rolou ontem que me chamou a atenção foi esse The Gun que é bonito ó ó ó Psicoanautas 2 já fiz o gameplay dele ó ó Neverwriters colocaram aqui ó Neverwriters tem disponível no na Steam e também na Neverwriters é um jogo que eu fiz o gameplay no canal já né mas deixa eu ver ó ó esse aqui ó esse aqui ó esse aqui ó ó esse aqui ó ó ó Guerra Mundial Z esse aqui eu não tinha visto ainda ontem não mostrou vamos abrir aqui o trailer do Guerra Mundial Z ó ó e aí deu deu uma bugada aqui ó ó deu uma bugada esse aqui não quer abrir ó little night em 2 The Dark Pictures and Rose ó ó esse aqui eu não conheço também esse áudio aqui esse que eu não conheço mas somente testar o recurso então aqui ó eu vou colocar numa parte ela tem que trocar aqui ó a escala de ó ele é o 180 60 né enquanto eu gravo pode ficar meio ruim tá porque esse ó tô gravando beleza então aí tá o vídeo eu vou só agora aplicar o recurso nele ó dou um shift o apliquei ó sem agora com e aí tu vai ter que escolher né por exemplo em jogo de carro como carro tem muitas retas é um metal né ele pode ficar estranho quanto aplica esse recurso aqui ó mas um jogo que nem o Lara Croft um vídeo um filme assim que não tem muita retas né tu aplica nitidez fica melhor ficar bonito o que acontece galera esse foi o vídeo tá mais uma dica para vocês aí show de bola que jogo é esse em que jogo é esse e é isso aí então aplicando aí o FSR Dead Super Resolution também no YouTube usando aqui o Lowless Scaling beleza então é isso aí um forte abraço e tchau tchau